12 coisas perigosas que você faz com o seu cachorro sem nem se dar conta Quem tem cachorro quer que ele fique sempre saudável e que viva uma vida longa e feliz Mas às vezes, os próprios donos fazem coisas que podem prejudicar seus amiguinhos peludos E nem se dão conta disso Os cães são curiosos, aventureiros e se comportam como crianças São coisa mais fofa, mas isso também pode colocá-los em enrascadas É claro que a gente não quer isso, então aqui estão alguns erros comuns que as pessoas cometem Sem perceber quando o assunto é cuidar dos seus cachorrinhos Escolher a coleira errada Antes de tudo, é preciso escolher o tipo certo de coleira Esta decisão é muito importante e bem pessoal Existem diversos tipos de coleiras E você precisa optar por aquela que atende melhor às necessidades e personalidade do seu cãozinho Coleira plana Esta é a mais comum e você pode encontrá-la em qualquer pet shop Ela vem com uma fivela que pode ser ajustada à medida que o seu cãozinho cresce Coleira com o feixo breakaway É ideal para cachorros que passam muito tempo fora de casa Quando o seu cãozinho fica preso em alguma coisa e corre risco de se enforcar, ela se abre Se ele é inquieto e adora explorar tudo à volta dele, esta é a coleira perfeita Coleiras especiais para adestramento Você pode não querer usar este tipo caso o seu cãozinho seja muito novo Já que ela foi feita para adestramento De qualquer forma, tudo vai depender da idade do seu cachorro Coleira peitoral Se o seu cachorro fica puxando e gosta de explorar tudo o que consegue alcançar Usar esta coleira pode ser uma boa ideia Os outros tipos podem machucar a garganta dele quando ele puxa muito forte O que não acontece com a coleira peitoral, pois ela distribui a tensão no peito do animal Independentemente do tipo, o segundo e não menos importante passo é se certificar de que ela é do tamanho certo Se for muito grande, seu cãozinho pode fugir Se for muito pequena, ele pode sufocar O ideal é que para raças do tamanho pequeno e médio Haja um espaço de um dedo entre a coleira e o pescoço do cachorro Para os mais grandalhões, aumente este espaço de folga para dois dedos E não se esqueça de verificar a firmeza da coleira de vez em quando Principalmente se o seu cãozinho ainda estiver crescendo Além disso, os cachorros, assim como as pessoas, podem engordar com o passar do tempo É, nem me fale Deixar o cachorro sozinho no carro Nunca, jamais, deixe o seu amigo de quatro patas sozinho dentro do carro Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, nos Estados Unidos A temperatura dentro de um carro pode aumentar 20 graus a cada 10 minutos Mesmo se ele estiver estacionado na sombra A Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos Confirma esta informação e acrescenta que, mesmo se a temperatura do lado de fora for fria De 15 graus Celsius, por exemplo, ela pode disparar para 43 graus dentro do carro Os cães não suam como os humanos Então, eles podem superaquecer muito mais rápido do que você imagina Já que eles não têm a habilidade de se refrescar sozinhos, as consequências de ficar dentro de um carro fechado podem ser fatais Se o cão estiver superaquecido, ele vai ficar ofegante e agitado e babar constantemente Sintomas como vômito, diarreia ou letargia indicam que ele está correndo risco de vida Se isso acontecer, leve o seu cachorro ao veterinário imediatamente Não cuidar da saúde dos dentes do cachorro Os dentes dos cães precisam ser higienizados assim como os das pessoas E não é questão de estética, é necessidade mesmo É por isso que você deve começar a fazer isso assim que adotar o seu cãozinho Pois assim ele já se acostuma a escovar os dentes Três vezes por semana já é o suficiente para começar Ou se os dentes dele forem saudáveis Mas é melhor se esforçar para fazer isso todo dia E não! Dar alguma coisa para o cachorro morder não substitui a escovação Aqueles brinquedinhos de silicone com gosto de menta Não limpam os dentes de trás com a mesma eficiência de uma escova Não use pasta de dente ou escovas feitas para pessoas Existem produtos específicos para animais E eles são totalmente diferentes dos feitos para os humanos Aposto que você nunca experimentou uma pasta de dente com gosto de frango ou de carne, né? As escovas caninas geralmente têm cabeças menores e cerdas bem macias Se você não tiver uma, pode usar uma escova infantil, um cotonete Ou até um pedaço de gase enrolada no seu dedo Mesmo assim, é fácil encontrar pasta de dente e escova para cachorros nos pet shops ou em clínicas veterinárias E falando nisso, você precisa levar seu amigo peludo para que um profissional limpe os dentes dele duas vezes ao ano Isso mesmo! Igualzinho aos humanos! Agora aqui vai uma dica bônus Se você conseguir fazer o seu cãozinho ficar mordendo aqueles ossos de brinquedo Tipo os da Nyla Bone, pode se considerar uma pessoa de sorte Essa atividade satisfaz a necessidade de mastigar do cachorro O que o mantém ocupado Sem destruir os seus chinelos e de quebra, ainda ajuda a limpar os dentes automaticamente O Totó, meu amiguinho de 9 anos de idade, nunca precisou de limpeza profissional Devido a este hábito de mastigar que ele desenvolveu desde que era um filhote A veterinária ficou surpresa com os dentes branquinhos dele E eu fiquei super orgulhoso E economizei muito dinheiro com isso também Deixar o cachorro comer tudo Nunca dê comida de humanos para o seu amigo de estimação Ela é muito salgada, apimentada e gordurosa Na verdade, muitas das coisas que você come são tóxicas para ele Doces, chicletes, alimentos assados e até alimentos de dieta Que tem um adoçante especial chamado xilitol Se o seu cachorro ingerir, o açúcar do sangue dele pode cair E isso pode causar insuficiência hepática Os abacates, por sua vez, contêm persina Esta toxina pode causar vômitos e diarreia no seu cãozinho Eu não estou querendo dar uma de capitão óbvio aqui Mas nunca dê álcool ao seu cachorro Ele tem efeito muito mais forte no fígado e no cérebro dele Do que nos dos humanos Quando o álcool entra no organismo de um cão Pode causar diarreia, vômito, problemas respiratórios e de coordenação E na pior das hipóteses, coma e morte A lista completa dos produtos que podem prejudicar seriamente a saúde do seu pet É interminável Aqui estão os principais Café, chá e outras bebidas com cafeína Uva e uva passa Leite e outros laticínios Osso gorduroso Pêssego, ameixa e caqui Ovo cru, carne e peixe Alimentos doces e salgados E claro, o infame chocolate Você também não deve dar nenhuma migalha do que está comendo para o seu cachorro Isso ensina a ficar implorando por um pedacinho da sua comida Oh, posso comer mais um pouquinho? E os cães aprendem incrivelmente rápido Quando se trata de coisas que eles não podem fazer Levar um filhote a parques para cachorros Os cães são bem sociais Mas pense bem antes de levar um filhote para um parque de cachorros Para começo de conversa, os cães às vezes carregam um monte de doenças Em segundo lugar, os adultos, principalmente os maiores Podem ser muito brutos quando estão brincando ou correndo E podem machucar o seu filhote sem querer Castigar o cachorro fisicamente Sim, cães precisam de adestramento E os donos deles precisam mais ainda Mas o castigo físico nunca foi uma boa ideia Primeiro, isso é maltrato E depois, não funciona e tem efeito contrário do pretendido Ele faz o seu cãozinho ter medo de você O adestramento com recompensa é muito mais eficaz do que a disciplina física E aqui está o porquê Enquanto o adestramento com recompensa Ajuda a construir uma relação de confiança entre o cachorro e o seu dono O castigo físico faz com que ele perca a confiança nos humanos de forma geral O treinamento com recompensa também estimula o cachorro a se comportar do jeito desejado Mas quando o cão é punido fisicamente, ele pode tentar se esconder, começar a urinar descontroladamente ou ficar petrificado de medo Além de poder se concentrar em apenas uma coisa Isso dói e eu não gosto disso Pense um pouquinho Você gosta de apanhar? Acho que não, né? Você gosta de recompensas? Dã! Os cães não são diferentes de você Então, se o seu cachorro faz coisas que você não gosta Leve-o para aulas de adestramento Para que vocês dois possam aprender a conviver um com o outro É melhor fazer isso enquanto ele ainda é filhote Pois assim, vai ser mais fácil fazê-lo adquirir hábitos e comportamentos positivos Não estimular o cachorro Assim como você, nossos amigos de quatro patas precisam de constante estímulo físico e mental Principalmente as raças trabalhadoras E é por isso que caminhar com eles é obrigatório Se você está pensando em adotar um amigo de quatro patas Pense se vai conseguir levá-lo para passear Além de exercitar, essas caminhadas respõem os cães a sons e cheiros diferentes Este estímulo sensorial, por sua vez, faz o cérebro deles trabalhar melhor Se eles não tiverem estímulo suficiente Eles simplesmente vão tentar se entreter Isso, para desespero dos donos, geralmente inclui cavar, mastigar chinelos e destruir as coisas Deixar o cachorro solto dentro do carro As pessoas usam cintos de segurança As crianças usam cadeirinhas E o seu cachorro usa o quê? Se você deixá-lo solto no carro e algum acidente acontecer Seu pet pode se machucar muito ou até morrer Existem milhares de opções quando o assunto é segurança canina Como cintos de segurança, caixinha de transporte, grade de segurança e até cadeirinha Uhul! Brincadeirinha! É só procurar uma que atenda melhor às suas necessidades Gritar com o cachorro quando ele faz alguma coisa errada Gritar é uma coisa que você nunca deve fazer quando estiver disciplinando um cachorro Assim como o castigo físico, isso não funciona Eles não entendem o não Então isso o só assusta Principalmente se você está irritado com alguma coisa que aconteceu há muito tempo Neste caso, além de assustado, ele também vai ficar confuso Não proteger o cachorro contra pulgas, carrapatos e vermes O tratamento preventivo contra parasitas é uma das principais responsabilidades do dono do cachorro Dizem que você pode dar um tempo nos remédios contra pulgas, carrapatos e vermes no inverno Caso more em algum lugar de clima frio Mas bom é confirmar isso com o veterinário É melhor prevenir do que remediar Deixar objetos perigosos ao alcance do cachorro Os cães são aventureiros E isso os coloca em todo tipo de enrascada Adapte a sua casa tirando todos os objetos que podem ser engolidos ou mastigados de perto deles Medicações, parafusos e pregos, ímãs, moedas e baterias jamais devem ficar ao alcance do seu pet As meias parecem ser o brinquedo favorito de todo cachorro Mas lembre-se que se o seu cãozinho engolir uma, ela pode ficar presa na garganta dele Ignorar os problemas de saúde típicos de determinada raça Algumas raças requerem cuidados especiais ou têm predisposição a certos problemas de saúde Sempre pesquise antes de adotar um cachorro para saber como cuidar melhor dele E em quais problemas você deve prestar atenção Se você tem cachorro ou simplesmente adora estes bichinhos Curta este vídeo e compartilhe com todo mundo que também gosta deles E se você conhece outras dicas de cuidados com cachorros Conte pra gente nos comentários aí embaixo A gente torce para que os seus bebês de quatro patas sejam sempre felizes e saudáveis Até a próxima no Lado Incrível da Vida Tchau!